Boa noite aí, hoje eu tenho que fazer agora as noites, hoje eu tive de ir e já tô do fora. Esperar o pessoal chegar, mas já vou adiantando isso aqui, porque o programa fica gravado, a gente fica gravado como um programa, nós sempre fizemos o programa Karatedor, que eram vídeos editados e tudo inicialmente, depois ficou um pouquinho difícil para eu editar, mas eu continuei fazendo. Os Everton, seja muito bem-vindo aí, vou falar aí de modo geral, como sempre, da importância do treinamento do Karate do Shotokan, ou mesmo o Karate em si, o cara que é do Bojur, do Chitou, do Chorim, o cara beber na fonte do tradicional, o cara conhecer o que é um treinamento no Maquioara, o cara conhecer o tipo de treinamento físico, o quanto é importante a gente ter um trabalho focado nisso, para que o resultado venha, porque muitas vezes as pessoas ouvem falar dos feitos dos antigos mestres e quando conhecem a metodologia do Karate, o que ela deve fazer para que ela obtenha ali o resultado que aquele mestre, que aqueles mestres conseguiram, o cara não quer seguir o método, não quer bater Maquioara, não quer fortalecer o corpo, por exemplo, eu particularmente, adoto aquela metodologia de fortalecimento, braço, tudo, em superfícies rígidas, seja uma barra de ferro, aquela barra de praça, por exemplo, ou mesmo a paralela, eu vou lá, que ela tem uma vibração ali, então não é tão seca, até é fácil em portal, mas é sempre de leve, e Everton, dá efeito, dá efeito, quando você vai fazer um soltão do que, mesmo que você faça o giro do desvio, seja o desvio do último que, que você pega e desvia, ou o soltão do que, um dedão barai, que também tem um giro aqui, para desviar, ainda assim, machuca aquele cara, que não tem esse mesmo tipo de treinamento, então eu posso testemunhar para você, que é um treinamento que traz o resultado, fala aí Cris, seja muito bem vindo, depois o pessoal fala aí, se gostou do horário e tal, não estou fazendo como experimentação não, tá? É porque realmente eu tive que passar a tarde fora, não chegaria aqui às 5 e meia, mas tem gente que não está conseguindo ver, né? 5 e meia, acaba sendo gravado, tudo, essas lives, agora, de um modo geral, eu estou falando aí, com relação a isso, quer dizer, o cara não quer bater maquioara, o cara não quer conhecer metodologia, o cara não quer ver as opções técnicas, o cara não quer ver nada, mas quer o resultado. Aí, ele conhece só aquela perspectiva lá do Karatê esportivo, né? Não sabe quem são os mestres antigos, quem eram eles, eu lembro que eu conhecia, eu não sei se eu estava na faixa vermelha, eu acho que era isso, muitos anos atrás, estava na vermelha, eu acho, eu já tinha meus, né, 20 e poucos anos, e tinha um rapaz, o cara, o garoto devia ter seus 18 anos, né? Acho que era isso, acho que era isso. E ele adorava competir Karatê, competição e tal, ele não sabia direito quem era Funakoshi, o que era maquioara, cara, você não saber quem era Funakoshi, o Shotokan, cara, sendo um adepto do Shotokan, cara, que ponto chega a coisa da desinformação, né? Esse horário é perfeito pra você? Pois é, 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 vamos ver, eu tenho que vir em casa, né? Porque não é a gente a apanha da mulher, né? Pegar muito horário assim, muito tarde, é fogo. Embola tudo, né, embaralha tudo. Mas, qualquer coisa, eu vejo isso aí, né? Por exemplo, o monge só pôde fazer nesse horário, né? Acho que foi sete horas que ele fez comigo, se não me engano. Mas é complicado, né? Não é sempre que eu posso. Bom, e aí, o cara não sabia, garotão novo, sabe? Novinho pra caramba. Só tinha segurança pra o ritmo competitivo. Chegava lá, a gente todo mundo, né? O cara ter dor, mas, porra, né? Aquela coisa tradicional. Ele ficava assim, meio milindrado com aquele tipo de treinamento, né? E quando a gente puxou esse assunto, eu falei, porra, não é preciso ser um sábio, porra. É complicado, né, cara? É, quer dizer, você pensa, o que que estão ensinando por aí, né? Sabe, enlataram tanto o negócio, e o pior, essas pessoas são unidas, essas pessoas que, sabe, têm essa mentalidade, e vendem um negócio enlatado pra juventude, elas são unidas, entre elas, núcleos, tá? Não é todo competidor que se dá como competidor, não. Estou falando, tem núcleos, de academias, né? Dojos, eram pra ser dojo, mas com espírito de academia. Perde, porque é diferente academia, dojo. Academia, escola de Kung Fu. É diferente, o espírito é diferente, né? E é isso que ele ignora, ele nem procura saber o que que é, como é, né? Agora, é uma tristeza isso aí, né, cara? Porque, o que que estão, sabe? Aí, como eu disse, eles são unidos, começam a criticar, eu lembro, acho que o Rodrigo não deve estar aí, não. O Rodrigo estudou comigo, Karate, né? Ele era faixa verde, e eu tava ali, amarela, vermelha, né? Ele até hoje é faixa verde, porque ele parou, né? Eu segui minha vida treinando. Ele, rapaz, um rapaz de 16 anos, eu acho, na época. E eu, como eu falei, né, meus 28, quase 30 anos. 27, 28 por aí. E ele havia treinado com uma moça, né, que inicialmente, naquela época, ela era do Shotokan. Depois, ela até passou pro Goju. Ela veio, como é, ele não conhecia o meu sensei. Né? Que é o sensei Kune, sempre falo disso. Sempre foi ele. Tiago Teixeira, ou seja novamente bem-vindo aí, boa noite, Tiago. E ele não conhecia, mas ela falou que na tal rua que era onde tínhamos aula, lá tinha um velho, ah, um velho maluco não sabe nada de Karatê. E ela era o quê? Competidora. Como é que a gente faz? O que a gente vai falar do ambiente do Karatê se uma pessoa jovem, na época mais jovem ainda, ela, não sei se segundo dano, o que ela era, se ela era primeiro, segundo, eu não lembro até, ele até comentou, ah, na época ela era isso, 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 de dano e tal. Eu que falei pra ele, olha, ela tá em outro estilo agora, ela não fica representando mais o Shotokan não, porque inclusive é um outro defeito, né? Eu vejo como um defeito, né? Porque, cara, quase que todo mundo faz isso, entra pelo Shotokan e vai pra outro estilo. Precisa disso? Ontem eu gravei um vídeo aqui nesse quarto, tá até virado pra cá, com técnicas, com técnicas, Keitouki, Peiponukite, né? Lá do Gojushi Roshu, né? Né? Da SKIE, pá, Kakutu, pá, tudo faz o Goju, não parece? Tá no Shotokan, tudo isso é possível. Se você não pensa no sistema Shotokan, pensa no uso do Karate, com as técnicas que estão no Shotokan, pega aquilo, tira do sistema e usa a curta distância. Vai dar a mesma coisa do quase do Goju, quase a mesma coisa. Pá, pum, né? Defendeu? Escorregou por dentro, defende, escorrega por dentro da mão. Pum, pá, passa, pum, né? Pum, pum, o Ian Raichu, um agacho aqui, Guedão. E aí? As pessoas precisam fazer outros estilos para poderem ficarem à vontade para fazer isso. Parece que é isso, entendeu? Felipe, seja bem-vindo, boa noite. Entendeu? Cara, usa, o Shotokan é todo abertão, É todo mais largão, como eu sempre falo. O Chuky a gente tira, né? O Goju, ele recolhe, né? Então, se o nosso Chuky ele abre, ele tira, né? E o Goju é curto, tá? Ele puxa, ele envolve para bater, tá? É outra metodologia. Tirou, né? Então, o Chuky do Shotokan para a curta distância não vai servir. Ele vai ser de média, o cara tá aqui, tá? Não tá aqui, pertinho, né? Ele tá mais pra cá, né? Tá longa. Então, eu não uso, eu não vou usar o Chuky. mas eu posso usar um T-Cuby, um T, usar o Q, né? O próprio, aquele tipo, maior de Renéu aqui, só que com a mão aberta aqui, que aparece no emp, né? E aí? Né? Pá, 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 emp, dhg, maior de Renéu aqui, tem sempre as mesmas técnicas, ou seja, lutou, fechou pra dentro, fechou pra cima, não é? Dá pra você, cara, tá vendo? Dá pra fazer, mas negro não faz. Aí o cara precisa ir lá, estudar o Akata, do Gojuriu, pra aprender a saber. Observa, nem todos nós, né? Eu tive a oportunidade, como eu sempre falo, eu estudei Shotokan, fui a Preta Shotokan, continuo estudando Shotokan, observando, né? Mesmo que eu não esteja lá com o meu sensei. Mas, paralelamente, nós tínhamos um contato com o Gojuriu, pois o nosso sensei, também era faixa preta de Gojuriu, e íamos passando uma base, né? Porque isso já era uma tradição ali na escola do sensei Benedito. Então, já havia essa pegada. Então, o que acontece? Você fica com uma visão ampla, e eu já tinha visto coisas de Kung Fu em casa. Do Tai Chi, né? De um modo geral. Pô, cara, minha visão era outra. Então, mesmo quem não teve essa oportunidade, pode observar que vai observar o que que o cara do Gojuriu, do Shito, do Eiichiriu, está fazendo e que nós temos no Shotokan. Ah, mas se eu fizer, vai ser Gojuriu, já não vai ser mais Shotokan. por que essa preocupação tão quadrada? Pô, Karate é Karate. um Tetsuya Toshi, vai ser sempre isso, não é? Um Izuki, um Gyaku aqui, né? Vai ser sempre Karate. tudo isso vai ser sempre Karate. E as técnicas se encontram, Raitor, né? Tem sempre Raitor de dentro para fora, tem sempre todas essas técnicas em todos os sistemas de Karate. Se você precisar, dentro de uma determinada situação, adotar aquela outra situação ali, adota, você não vai estar fugindo do Karate. Não vai ser outro, não vai passar a ser Kung Fu, por exemplo. Por mais que até pareça Karate e Kung Fu, Karate é Karate. é sempre Karate. Essas defesas, essa postura é Karate. É diferente do Kung Fu. Tem as particularidades deles, né? Dependendo do estilo, né? Tem muita coisa ali, né? Diferente. É outra história. O próprio Boju tem umas coisas meio em mão de garra, né? Defesa central aqui, né? Ou mesmo no próprio Katar, né? Ah, né? Tem tudo, toda essa preocupação ali. Tá. Mas você tá no Shotokan, você não vai defender? Não vai fazer a mesma coisa? Pá, 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 pá. Não importa se essa mão tá aqui, se ela vai tá aqui como no Goju ou no Shotokan. Você tem que ir, entendeu? Você tá aqui. É. Entendeu? Então as pessoas se prendem muito esses detalhes e não conseguem se libertar do Shotokan só dentro do Katar. Aí elas precisam, né? Cara, se você pode estudar uma coisa, se você não pode, você vai passar sufoco pra representar mal o Shotokan porque só sabe lidar com o Shotokan dentro do sistema do Shotokan. Seja macaco velho, vai lá, porra. Entendeu? Nós somos brasileiros, brasileiro, olha, eu viro, porra, observa, então quer dizer que aquele uso assim, é como o próprio Sensei Vinicius antes ele falou, ele tá fazendo uma live dele agora. Ele falou, uma vez, perguntaram a ele numa live se ele sabia ou conhecia o Goju e ele falou, olha, não, por acaso não conheço, nunca estudei, mas não preciso conhecer. Parece uma coisa arrogante, mas tudo é ótimo que você entende. Alguém pode ouvir, poxa, mas que orgulhoso, por que ele não precisa? Não, se ele puder, se tiver oportunidade, ele vai conhecer, mas ele não precisa porque o Karate Shotokan tem tudo que ele precisa pra se defender e tem as mesmas técnicas que tem no Goju. Entendeu? Então, pra que a gente beba nessa fonte, Marcos, sabe, busque, a gente tem que ler, a gente tem que buscar os caras antigos, né, porque senão vai dar igual essa história dessa menina que chama um grande mestre aí, né, primeiro discípulo do sensei Benedito Nelson, mão de ferro, que no passado foi o cara de fama no universo do Karate, ele enfrentou racismo porque também era negro assim como o sensei. Quer dizer, cara, como é que pode um velho, maluco que não sabe nada de Karate, quer dizer, como é que ela pensa aquilo? Porque ela viu uma aula, provavelmente, ou ela viu ou falaram pra ela que a aula dele era tradicional, entendeu? Aquele empurradão, aquela coisa, falta de respeito, né, se ela quer o Karate competição, que ela siga na paz, mas não critica, um mestre veterano, sabe? quem sou eu? Eu queria um dia ser mestre, mas não cheguei lá, Everton, mas obrigado aí pelas palavras, entendeu? Então, é o que eu canso de falar, tá lá, eu não precisei necessariamente me formar no Godzun, gostaria, se você me perguntar, gostaria, gostaria, eu gosto muito também do Godzun, né, representaria também Godzun com compaixão, com, né, com amor e tal, como eu represento o Shotoku, porque eu acho que o Karate é uma coisa só, então não cabe eu sacanear, por exemplo, o competidor, cara, ele tá vivendo uma outra realidade que tem o seu valor também, o competidor é muito rápido, ele tem uma saúde de atleta, né, de ponta, né, mas com 30 anos para aquele meio de estar velho, né, eu posso fazer um monte de movimento rapidinho aqui, para eles eu tô velho, porque eu tô com 41, no janeiro, no ano que vem, eu faço 42 já, tô velho com esses caras, né, exatamente, ó, você falou tudo aí, Everton, um estilo bem treinado é o suficiente, porque todos são muito completos, por exemplo, gente, vamos lá, a gente questiona um pouco, tá, muitas pessoas de artes marciais tradicionais orientais questionam, e eu sou uma delas, questionam algumas lutas dos grandes lutadores da família Grecia, né, porque nós vimos eles lutarem com pessoas sem muita expressão e que não sabiam o que era jiu-jitsu e como lutar com jiu-jitsu, mas mesmo assim, eles lutaram com gente forte, gente que tinha uma porrada forte, né, eles venceram com um sistema deles, que era pobre em cima, a defesa pessoal deles comparada de outras artes marciais é fraca, né, a parte de, não tem bloqueio, bloqueio, bate, não, até bloqueio, bloqueio, já logo derruba, até existe, tá, já vi, pá, pá, já vi vídeos da Kyoto que mostram isso, eu não sei qual é o jiu-jitsu que o nosso amigo aqui, Cris Arruiz aí, estudou, né, não sei o que, porque aquilo, tem professor de jiu-jitsu que estudou judô, então resgatou muita coisa da parte impede, pega, derruba, torções do judô, né, tem umas coisas similares aqui do, mas outros não, outros são por inglês, os grês não tinham, né, mas mesmo eles sendo só fera no chão, eles conseguiram desestruturar e dominar no chão, então você vê, um sistema que só é bom, que é forte no solo, venceu várias pessoas, então aqui geral, o Karate, que é todo detalhado, o Kung Fu, que é todo detalhado, cara, vocês imaginam, no jiu-jitsu não é diferente, se convidar para rolar, todos querem, praticar defesa pessoal, o tatame fica vazio, pois é, porque os caras só tem domínio no chão, né, o Chris, você pode falar com mais propriedade até do que eu, porque você é do jiu-jitsu, né, então você vê, cara, os caras querem ficar na zona de conforto, eles acham que eles vão conseguir derrubar tudo, e às vezes não, o mundo mudou, né, é mais difícil, ainda mais se você pega em uma leva de cara de Karate, é Kung Fu, que ficou indignado aí como eu, né, de lá para cá, e começou a correr atrás do prejuízo, treinado dentro da sua arte marcial, buscando o que que estava ali, assim como, foi conhecer, mesmo que não tenha treinado, observar, como é o jiu-jitsu, o quadro já muda, se essa pessoa, do Karate ou do Kung Fu, foi treinar jiu-jitsu também, melhor ainda, ele vai saber bloquear as entradas, então o mundo mudou, eles não podem achar que vão derrubar qualquer um, e dominar, né, tem que haver o respeito mútuo, né, ou Kubo, seja bem-vindo, e Tiago, é isso, seja bem-vindo, boa noite aí, e os, os, então gente, é, a necessidade, ela não existe, e você estudar vários estilos, então, conheça bem o teu estilo racional, seja versátil com esse estilo tradicional, entendeu, vão te, vão te criticar, não tem jeito, boa noite aí, Tiago, vão te criticar, tem coisas, claro, tem técnicas, que elas, são passadas, são ensinadas, no Karate Shokokan, por exemplo, elas foram ensinadas, dentro de um ritmo, que já estava sendo vendido, do Karate, que não cabia, determinadas, no cabinho, determinadas técnicas, dentro daquele contexto esportivo, ou mesmo uma defesa pessoal, muito média e longa, pausou, tinha pausado o vídeo aqui, só que, você pega aí aquela, Mayode, Mayode, de Ayos, aí o que, se eu não me engano, se eu não me engano é isso, você, paus, impede, que o cara, vai dar, vai dar, um, desunfio, você segura, tá, ele não sai, paus, o cara está aqui, segura, tá, isso cara, você pode fazer aqui, paus, paus, me pedindo aqui, pum, você não tem como fazer isso, a média e longa, dentro de média e distante, fica muito mentiroso, eu dou um exemplo, como o, o Razanizuki, seja só o, o soco, ou com, esse, morote aqui ó, na cada caquem, pa, o Razanizuki assim, sempre uma situação de perto aqui, entendeu, o cara, pum, né, situação de perto, tudo perto, é outra situação, né, campeonato medalha, é mais chamativo, já vi amigos de academia, é, quando, descobrem, que determinada, visita, né, no tatame, venha, do judô, logo, vinha, do judô, deve ser, começam, chamando para a guarda, sem trocar a pegada em pé, é, a zona de conforto, né, sem ser carnazal, sem falar, olha, treino difícil, porque, o fácil é fácil, isso se emprega nisso, né, vamos treinar o desconforto, né, o cara é do, no caso, o pessoal do jiu-jitsu, porra, tem dificuldade em pé, troca com os caras, tenta ver se a metodologia dos gays, dá para, sustenta ali, vai ver que não, que não sustenta, aí tem duas alternativas, vamos estudar o judô, para recuperar a parte em pé, do antigo, kanoriyu jiu-jitsu, né, aí vai ficar, a antiga versão do judô, que chegou aqui, que foi, basicamente, mais enfraquecendo, essa parte em pé, ou ele vai fazer, desesperadamente, tudo para derrubar o cara, para, imperar no chão, a mesma coisa é o karatê, tem que resgatar, tem que resgatar, a essência ali, e trazer a situação, de curta distância, no caso, para o shotokan, para não ficar bobo, entendeu? Muitos mestres, dizem, que quanto mais artes marciais, você conhecer, e treinar, você se torna um lutador, mais complexo, sim, isso aí sim, porém, isso não é para todos, às vezes, para algumas pessoas, um estilo, só é suficiente, é suficiente, boa noite aí, senhora Adriana Luz, é, exatamente, até porque, você no máximo, pode fazer dois ou três, duas ou três artes marciais, você vai ter pleno domínio, na primeira, vai ter um bom conhecimento, da segunda, da terceira, um bom conhecimento, não é ser mestre, nas três, você pode alcançar, fazer apenas nas três, mas, você vai sempre tender, para uma coisa, para uma delas, entendeu? Ela é, não adianta, é assim que acontece, né? Então, independente, se o cara, só treina o beabá, se ele não sai, da zona de conforto, ele tem que conhecer, os treinamentos fundamentais, eu posso bater aqui tranquilamente, não dói, porque eu estou acostumado aqui, e até em outros, não dói, deve estar tendo barulho aí, as duas mãos, a mesma coisa é o braço, posso bater na quina do portal, eu estou acostumado, e quando, como eu falei, quando bate no braço, mesmo fazendo os giros, esse choque, machuca, se eu pego aqui, o D, o meu Tetsui, que é bem arredondado, não sei se dá para ver aí, ele é bem arredondadinho, quando bate no antebraço, aqui no D, pego um Tsukami e bato, pum, se eu bater antebraço, né, o D, solto o D, com o D do cara, antebraço com antebraço, ou mesmo, o Tetsui, o Tosche, dói muito nesse cara, entendeu? Porque é uma pancada forte, que eu treinei bastante isso também, né, então, tudo é treinamento, né, às vezes, por exemplo, o Boxer tem menos técnicas que a gente, mas uma porrada de cheio daqueles caras, pum, pode se pegar no teixe, a gente cai, mesmo com tanta técnica, é por isso que eu falei um dia desse aqui, tem que caber a humildade, não, ninguém é rei das ruas, porque sabe Karate, sabe Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, qualquer hora você pode ser surpreendido, por mais que você treine, você pode treinar oito horas por dia, você pode dar um vacino, entendeu? A meu ver, o Cristo está dizendo aqui, hoje, há tanta possibilidade de aprendizado, que só não corre atrás da verdade, do suarço marcial, quem não quer, é, é, hoje nós temos um material extenso, eu tenho até bastante livros aqui, de Shotokan, Sensei Nakayama deixou muita coisa, Paseke Sensei Nishama deixou alguma coisa, Sensei Kanazawa deixou coisas, eu acho que o Sensei está de casa e deixou, não sei se o Sensei Acai deixou, mas o material em vídeo, por exemplo, todos eles deixavam, dependendo de qualquer coisa, então o material de Karate, Shotokan, é extenso, claro, se você quer sair, de todo esse programa óbvio, você tem que fuçar, eu dei muitas, muitas bênçãos divinas aí, por ter vindo de uma linhagem, que realmente, os professores, os mestres ali, fuçaram, foram atrás lá do conhecimento, através do Sensei Sagara, o próprio Sensei Kanazawa, quando esteve aqui, foi um mês, o Sensei foi um mês, tendo aula particular com eles, entendeu, parece até mentir, mas tinha todo o contexto favorável na época, o Sensei Acai trouxe também, coisas para cá, então, sabe, mesmo quem, não estudou direto com eles, ou com alguém que teve aulas com eles, então, a coisa melhora, os Eduardo, seja bem-vindo, o Eduardo é do Gojú, é o Sensei Eduardo, então, eu acho isso, sabe, gente, tem que, beber na fonte do antigo, porque senão, não adianta, você vai ter uma pancadinha, de soco de vento, não vai ter uma consistência ali, não vai pegar, tem que ter a pegada, né, eu acho que a gente tem que buscar isso, senão, acaba não sendo um Karatê legítimo, né, fica, capenda, porque às vezes o cara é formado, sabe a movimentação, mas não tem a pegada que precisa para representar na linha de frente, e você não precisa ser um cara linha de frente, competidor e tal, mas tem que estar preparado para defender, entendeu, não tem jeito, você precisa, sabe, a gente está só falando do Karatê, tem que falar e saber fazer, não precisa ser o rei do Karatê, não precisa saber tudo, mas você precisa saber representar dignamente, ainda mais se você quer falar, então vocês imaginem, a pressão que eu acabo sofrendo, eu não estou ligado, né, ainda não estou ligado à dojo nenhum, eu sou filiado, né, à SKF, mas não estou frequentando, não tem medo do meu núcleo, do meu maturminho, eu estou falando de Karatê aqui, né, imagina a pressão que eu trago para mim mesmo, quando eu vou em algum evento, que eu venha botar aqui, seja na SKF, ou em qualquer lugar, as pessoas querem ver serviço, né, então é por isso que as pessoas têm medo até de se colocar na internet, é por causa disso, sabe, muita gente não mete boca, cara, entendeu? Essa é para rir, mas ao longo de meu caminho, perseverando, preservando nomes, determinado faixa vermelha de Jiu-Jitsu, ou seja, a faixa, né, máxima, né, faz-me, me disse que Jiu-Jitsu japonês nunca existiu, apenas o dos Jiu-Jitsu, nossa senhora, porra, pelo amor de Deus, vou até tentar, peraí, peraí, até printei, desculpa, até printei, pelo amor de Deus, vou passar essa informação aí, para o mestre Marcial Serrano, que é um mestre, inclusive, olha, é a gamela, tem um texto meu no livro dele, no sexto volume, na série de livros dele, livro de Jiu-Jitsu, mas tem uma passagem, no sexto volume desse passagem, dessa série de livros, tem uma passagem, fala do Karate, e ele pegou um texto meu e botou lá, né, falando do Karate, ele fala os podres todos, do que esconderam, sobre o histórico do Karate, do Karate, do Jiu-Jitsu no Brasil e tal, e ele me contou cada um, é que não dá nem para falar aqui, né, sobre o meio, é realmente complicado, cara, mas vamos lá, né, então, é, mas ficou engraçado, Cris, nunca existiu Jiu-Jitsu Japão, ai meu Deus do céu, o cara é famoso, Cris, esse vermelho aí, porque, pô, não é todo mundo que faz a vermelha, né, de Jiu-Jitsu, né, não, e eles colocam a coisa, como se fosse uma coisa acima, né, do próprio Japão mesmo, como se fosse um sistema, um estilo de Jiu-Jitsu, que superou todos os japonês, desculpa, muita prepotência, cara, quando eu falo que esses caras, foram cobra-cai da verdade, da realidade, né, não acha que eu tô falando demais, mas é, cara, é, porra, é, influenciaram a arrogância, né, de muitos lutadores, espírito de superioridade, podia pintar ninguém aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, Rio de Janeiro, chegou no aeroporto, lutador, iam lá, logo pra desafiar o cara, sedento, ali, babando, querendo fama, quer dizer, coisa super desagradável, desafiavam pessoas de outros meios, sabe, que queriam, sabe, tá por cima, ficou arrogante, por isso que eu nunca tive interesse, entendeu, de procurar, e tenho dificuldade até hoje, de me sentir à vontade, em determinados espaços, que não ajo Jiu-Jitsu, entendeu, por causa disso, por causa disso, sabe, que tipo de discussões eu vou entrar com turmas que não tem, sabe, o ensino que em Google mudou, é complicado, preservando nomes, é, não, não dá, não dá pra escraxar, não dá, não dá pra escraxar, porque é aquilo, a gente pode falar tudo o que a gente quiser com respeito, não vai citar nomes, né, agora aqui, se alguém for, servir, botar a cara por assim, né, e vier até mim, não tem jeito, aí é a pessoa que não comentou, lembra quando eu falei ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, que você, às vezes falando, né, você faz, técnicas, né, ah, blá blá blá, isso aqui, né, uma técnica, aqui eu tô aqui com vocês, tô assim, isso aqui faz até o, todo o movimento faz karatê, né, é, a minha gata miana aqui, quando é criança é gata miana, não tem de tudo aqui em casa, vai pra lá, depois eu te vou, vai pra lá, até a flor aqui, é a gata, a gata pedindo comida, entendeu, é, então tem que, porra gente, pra quem não tem, quem é do xotopão, ó, vamos no passo a passo aqui, ó, ó, Karatê do Kiyohan, do próprio distinto na cores, tá, o texto resto, vocês veem que tem, ó, coisas antigas aqui, tá vendo, tá vendo aí, tá vendo, coisas antigas da época, né, vou botar aqui, vou botar aqui, ó, que tá do lado da, da biblioteca, ó, temos aqui, ó, do Karazal, ó, guia prático do Karati, ó, Karazal, cadê ele, cadê a Karazal, se fosse na Bahia, cadê a Karazal, tem as fotos bonitas, aqui, ó, Karazal ensinando, Kakutou, o Karazal, o Karazal, olha aí, tá vendo, o Karazal, tá vendo, vamos lá, cadê, aqui tem até o, o filho dele, né, o Nobuak, esse aqui é o Sensei Ganazal, tá vendo, quer dizer, tem um livro, tem livros, tem um material extenso, sobre o Shotokan, e as pessoas tem que ler, as pessoas tem que buscar, né, tem que pegar e, porra, meter bronca, aqui, por exemplo, eu tenho essa série aqui, eu tenho, né, bastante livros, não tenho todos, mas tenho, ó, muitos desses, que são do, Masatoshi Nakayama, que é o mestre do Karazal, o mestre do, do Açai, né, foi quem ficou, quando ele morre, quando aqui o, o Gishin Falakoshi morre, ele que encabeça, quando ele comece, continua, né, a formação dos cismãs de mestre, né, tem até um livro, que provavelmente, o autor é americano, Karatea, Os Segredos do Karatea, Shotokan, aí é, Robin L. Rielis, não sei o que que é isso, quem é esse cara, eu não conheço também, eu achei o livro interessante, né, eu comprei, na época, aí você vê que, né, Shotokan, tá vendo, então, você vê que tem umas passagens, bem legais, tá vendo, se eu tocando também, quer dizer, tem que buscar, tem que procurar, né, não interessa, se não é dos grandes mestres, entendeu, se você não estuda, você não chega, a conclusões, esse aqui, é do próprio, Gishin Falakoshi também, ela tentou, meu modo de vida, ele conta bastante, a história dele, né, depois, eu encontrei um outro livro, tá vendo, lançaram um outro livro, bem legal, ó, os três mestres do Gudô, então, eu tenho que saber falar, do Judô e do Jigoro Kano, do meu, é, sistema de Karate, né, o Shotokan, do Aikido, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber, cada vez mais, profundamente, do meu, de outros sistemas de Karate, para saber, como lidar com o meu, com os outros, né, encontrar as similaridades, e por que não, os outros mestres, entendeu, para vocês verem, aí tem aí, aqui, por exemplo, ó, um livro, com dojo e seus significados, quer dizer, cara, não tem foto não, tá, para saber falar, para saber sobre a estrutura, a gente tem que tentar, encontrar, uma forma legal, né, de trabalho, cada vez melhor, aí, o que que acontece, vamos lá, então, para vocês verem, como eu falei, eu preciso conhecer, eu preciso ter um acesso, então, está aqui, Judô, colocando um livro excelente, o livro, tá, olha só aqui, ó, a parte do, do Judô de técnica, de Ateniuasa, tá vendo, e é um livro fantástico, cara, umas fotos fantásticas, ó, tá, a parte mais, isso aqui é bem antiga mesmo, tem a parte do solo, também, eu não lembro onde é que está, está aqui, eu acho, espera aí, ó, a parte de, Neuazar, tá, e para surpresa, daqueles que acham, que eu sou preconceituoso, não, eu não gosto, é da postura dos greyses, né, que é diferente, né, mas, tenho aqui, um livro interessante, no tal do Ed Bravo, ó, o Jiu-Jitsu brasileiro, nas mãos do Ed Bravo, é um Jiu-Jitsu aqui, quer ver, sem kimono, para saber como é que é, para ter uma ideia, então, você tem que estudar profundamente o teu, e saber falar do dos outros, aí que você fala, cara, e agora assim, para fazer, esse cara já é povo não, esse cara não está puro, entendeu, como é que funciona, é, né, aqui, ó, aí que dor, Wagner Buss, sem sei, fala monge, seja bem-vindo, dois desses, esse aqui é o da técnica, o outro fala da teoria, esse aqui, é um antigão, o que o Kuxin, Oyama, olha aí, aquela cara de goju ainda, tá vendo, mas eu tenho que ter, tem que ter aqui, o que o Kuxin, tá, Mas Oyama, o livro, é dele, olha só, olha, essa, inclusive esse livro, ele trata muito mais, das técnicas, de mão, do que pernas, do Kuxin, interessante, né, vamos lá, continua, esse aqui é um clássico, esse aqui, meu pai teve igualzinho, na época dele, a mesma capa, tudo igualzinho, para você ver, olha aqui, ó, Karate, pelas indicações aqui, desse livro, ó, até, no passado, olha aí, já falava-se, Karate era vendido de maneira séria, mesmo que em livros, olha isso aqui, explicações, Kuxu, olha aí, e assim vai, tudo desenho, na simplicidade, na época, olha isso, tipos de soco, Tate, Kuzuzuki, uns nomes diferentes ainda aqui, olha só isso, essa técnica aqui, diferente, umas coisas assim, diferente, né, cara, isso aqui, acho que é Shitoriú, eu acho, o meu sensei, quando viu esse livro, deu uma olhada, ele falou, eu acho que essa aí, pode ser Shitor, tem até uma técnica, tem até uma técnica aqui, que eu vou ver se eu acho, tá vendo, acho que tô bem parecido com o Shotokan, tá, pera aí, ensinava como fechar, tá vendo, os punhos, pera aí, as bases, tudo direitinho aqui, olha, quer ver, tudo direitinho, um Shihachis Dati, tá vendo, era um passo a passo bem legal, cara, acho que uma técnica aqui, que não era, pera aí, minha filha, vai falar, aqui, por exemplo, Makiwara, batendo, vai lá, fazendo que a boneca, luta a Karate também, vai lá, vai lá, eu tô mostrando com o povo, entendeu, então, gente, aqui, ó, do sensei, do sensei, José Aguiar, que mora lá nos Estados Unidos, de Chitoriu, esse é Chitoriu mesmo, esse não tenho dúvida, tá vendo, várias entrevistas que ele fez aqui, com vários mestres, tem, inclusive, mestres de Shotokan, tipo, Carlos Rocha, né, acho que é isso, é ele ali, é, sensei Carlos Rocha, lá de São Paulo, tem ele aqui, até com o Fumil Demura, né, aquele que fez a consultoria, pro Karate Kid, né, tem as listas dos Katar, do Chitoriu, você vê que é uma coisa extensa, pra caramba, cinquenta e poucos, se eu não me engano, é muito legal, gente, é muito legal, então, você tem que procurar essa cultura, ó, aqui que ele entrevista, o sensei Fumil Demura, ó, tá, aí, vamos lá, Daniel, seja muito bem-vindo aí, Daniel, e aqui o Fumil Demura, demonstrando com, sensei José Aguiar, a técnica, tá vendo, então, gente, você tem que ter um conhecimento profundo, pra se aprofundar, com o seu estilo, no meu caso aqui, o Shotokan, e com outros, é normal isso, né, e assim vai, obviamente, tem o tal de, do, tal de gente, que o Douro, do Lucili, também tem, tem o meu, tá ali também, tem o Sun Tzu, a arte da guerra, que é uma coisa mais estratégica, eu tive o livro dos cinco anéis, eu me prestei, mas é um livro fácil de você achar, então, você tem que procurar, não tem jeito, não tem jeito, sabe, você tem que procurar, entender profundamente, o seu sistema, o seu estilo, eu não posso parar, no caso do Shotokan, e, entender, vamos supor, que isso aqui é a parede, pra vocês, né, o Gyaku, eu tô aqui, legal, em termos de cursa distância, né, Gyaku, aqui, Tate, aqui, né, isso tudo é correto, mais perto, o cara tá mais cuidado ainda, Ura, aqui, Ura, tá, Ura, Tate, aqui, o Gyaku, eu não posso me limitar, esse conhecimento, de, sobre o Shotokan, é uma cursa distância, não, se eu tô aqui, o cara tá aqui, uma, uma, como é que se diz, uma média distância, né, pá, um Gyaku, tô um pouquinho mais perto, Tate, pá, tá muito perto, Ura, tá, para o contexto da luta de perto, tem que ter mais coisa, tem que buscar mais, não é só essa noção da distância, né, então, por exemplo, eu vi, essa necessidade, ela jogou, é, hoje foi mais tarde, qualquer coisa, se você quiser, vai estar no IGTV, e provavelmente no, no YouTube, eu tenho até que ver, se eu, se eu, se eu, partilhei a, essa live de hoje, no YouTube ontem, se não, eu vou ter que, compartilhar lá, botar no YouTube, duas, essa aqui, e a de hoje, tem que dar uma olhada, não lembra, se eu, eu botei lá, então, é, sabe, existem técnicas, que a gente, aprende no, 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 no Shotokana, que, cara, nitidamente, elas são, para curta distância, e aí, quando você coloca, aqui, o Minha Ação, vai parecer, o Goju, do Rio, entendeu, vai parecer, não tem jeito, e aquilo, cara, é, 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 é eterno, é um eterno, o jogo de conjecturas, a gente, tem gente que não, não é assim, isso aí, é, não é um, uma defesa, isso aí, é, quebra de braço, é pegada, com o cara, falam de tudo, quer dizer, é um ganho, ainda tem essa problemática, um ganho de quebra-cabeça, né, Cada um vai preferir uma determinada aplicação, normal, né? Então tem que conhecer esses aspectos, tem que conhecer a matuara, tem que fortalecer os dedos, como eu sempre falo, treinar os dedos, né? Você vai ter vários tipos de usos dos dedos, né? No Karate Shotokan, parece que não, mas sim. Você não pode ser um Karate que faz esse movimento, tá? E não sabe que isso aqui tem que ser uma senhora porrada, que isso tem que ser uma senhora porrada. Tem que haver, entendeu? Você imposta no grupo também, Karate e compadre. Ah, mas eu sempre faço. Eu até, acho que tem um tempo aí que eu não faço isso no... É uma live, né? De compartilhar, mas depois eu dou uma... Uma injeção de ânimo lá na página. Curta distância me faz lembrar da sequência inicial do Rianny e o Dan. É, exatamente, pá, 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 né? Ali você tem uma defesa, outra defesa, né? Aqui, pode estar batendo aqui, está batendo aqui, está batendo no braço. Outra defesa, pode estar batendo aqui ou direto, né? Então tu pá, pá, pum, né? Defendeu, 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 bateu. Ou seja, um zunzuuki, que é como se fosse defende e bate, tá? Mesmo quando você faz um tchukê no kisame, né? É zunzuuki, tá? Defendeu, bateu, é zunzuuki. Então, você pode estar defendendo aqui, dói demais, defender com o Rianny, batendo um zunzuuki ou realmente um tetsuji. Pá, né? Esse cara, é uma riqueza de linguagem, né? Ou Yondan, é, Yondan, nossa, Yondan tu pode fazer aquilo ali de outras formas também, né? É mó barato. Um guiaco aqui, ó, pá. Pá, aí entra outra coisa, né? Várias combinações você pode fazer ali, é muito legal. Ou uma defesa junto com uma cotovelada. Aqui você diz? Duvidando, de qual? É, cara, tem muita coisa. Nossa, você pode fazer outras combinações. O cara te ataca, você tira, ó. Pá, ó. Aí já bota outra coisa, ó. Yopo, Yura, ó. Atirei. Pá. Bati. Fala que eu não tô só nem Yondan, tá? Só aqui, ó. Pá. Pum. Entorvendo no rosto. Aqui no complexo, né? Pum. Pum. Né? Isso aqui também, você pode estar batendo Yura, Tetsuji. Pá. Né? Pum. Ou pode ser uma quebra também. Pum. Quer dizer, tem muita coisa, gente. Aquele, eu já falei, né? Do... Do Tekinidan, que você faz... Pum. Aquilo, pode ser segura, bate. Segura, bate. Pode ser... Bateu aqui. Bateu aqui. Tetsuji. Entendeu? Cara, é muita coisa. Você bota isso aí dentro de uma luta mais relaxada, é técnica pra caramba. Sabe? É muita coisa. Pá. Pá. Pum. Você fica fechadão. Quando eu aguento a número de sua boxe que é bom, sua moita que é bom, cara, não. O cara tem muito rico. O cara tem muito rico, cara. É cotovelo pra cima, cotovelo pra baixo. Pá. Pá. De lado, né? Cima pra baixo. De lado. De frente. De dentro pra fora. Hã? Pra trás. Pra baixo. Coelhada pra cima, pra frente. De lado. Pum. O cara só não vê quem não quer. Entendeu? Infelizmente a maioria não quer, mas... Vamos trabalhar com quem quer, porra. A gente esquece quem não quer e vai lá e ensina aos dedicados ao Karate. Não é? O próprio... O que aconteceu, cara? Bate, bate. Para cá. Pum. Pum. Pô. Cara, muita técnica legal, cara. Escorou. Pá. Joelho. Lá no Nijushiro. Né? Dá um tranco no joelho. Mesmo que não quebre, cara. Nossa. Ela tá com a perna esticada. Pum. Pelo amor de Deus. É muita coisa, né, cara? Já desse me pediram. Técnicas de perna. Eu tô esperando melhorar a... A... A distensão tá bem melhor, né? Já tô bem, né? Pra poder mandar ver. Agora preciso esperar bem pra não dar problema, né? Fortalecer bem ela, né? Pra não dar problema. Mas é o que eu sempre falo. Técnica de perna. Seja, né? Aqui, no caso. Ah, né? Normalzão, né? Não tem muito espaço aqui, né? Tem que ser assim, ó. Pum. Rápido. Tá vendo, ó? Pum. Rápido. Pum. Ei. Ei. Dei dois, né? Pum baixo. Pum cima. Tem que ser... Sabe? E mesmo frontal. Pum. Pai. Pum baixo. Pum cima. Sabe? Eu posso fazer o contrário também, tá? Coisa minha. Tô aqui, né? Pum cima. Pum baixo. Né? O cara não espera de baixo. Pum. Pá. Pum. Entendeu? Cabeça. Joelho. Fora os outros, né? O Shiro. O Shiro. O Ramalache. Né? Tem muita coisa. Existem outros também. Eu não lembro. Dentro de que circunstâncias Que aparece. Tá? Mas eu lembro Que O meu sensei falou alguma coisa Eu terei talvez que perguntasse de novo A respeito do Kaká Totoshigeri Sobe e pum E o Gubigueri Volto a dizer Tô em recuperação da perna, tá? Kaká Totoshigeri é aquele, né? Tá aí aqui Pum Tá? Pum Tá? Pum Pra baixo Pem Pum Pum Seria aqui que você dá um giro E desce ele assim Piu Não sei se eu estou em condições Tá? Pum Tá? Pum Seria Pum Muito usado ali Né? Pum Possibilidade desse chute Né? Então nós temos Aqui, né? Né? Magiri, né? Pum Pum O Mikazuki, né? Pum 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 E esse que eu farei Kaká Totosh Pum 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 Desenvolvimento de perna É bom também Graças a Deus Ralei anos lá No Te Kondô Tem um bom alugamento Uma boa explosão de perna também Eu nunca quis Nunca tive tesão De ficar mostrando A técnica de chute Não pra guardar Como efeito surpresa Acho que eu já tava Queria sempre estudar As técnicas de mão Entender Né? As manobras possíveis Juntas Isso E aquilo Né? Eu tinha mais tesão disso Porque eu já tinha passado Muito tempo O negócio de perna 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 E assim vai Agora Quando você tem Essa oportunidade De ter estudado Algo Muito bom de perna Como é o Te Kondô A bagagem fica boa Pra você entender A técnica japonesa de perna Né? Então foi bem legal isso Sabe? Bem legal Um exemplo No Karate A gente tá aqui Né? Se eu for recuar Né? O Nagashi Pá! O Te Kondô Eu faria assim Se eu for recuar chutando Entendeu? O que seria Uma Lasha Né? Só que quando Ela tem mais rápido Ela tem mais rápido de Pá Pá Pum Né? Nagashi Zuki No caso Minhas pernas Minhas pernas Não são tão rápidas Tenho inveja De quem tem Tinha um terceiro dan Lá Agora Ele me viu roxa Marrom Depois preto Ele falava Esse teu alongamento Maldito Ficava puto Que era rápido Né? É o que eu costumo falar Cara Tempo de perna E braço Tem que ser o mesmo Né? Tem que ser Tudo que for bom Em cima Tem que ser embaixo Tem que acompanhar Agora não tem jeito Tem que sofrer Tem que lacrimejar Dói Entendeu? É do tipo assim Cara Tu tá Na parede Né? Na parede E o cara empurrando Pra você descer mais Hoje Hoje Eu não posso exagerar Hoje eu tenho Pelo grande coluna Fui pegar uma televisão Muito pesada sozinha Pá Pedeu um estalo aqui Nossa senhora Não No taekwondo Não Gosto da ideia Quem fazia Esse era o filho Do sensei Sadam Uyu Aqui da JKS Tijuca Na época ainda era NKK Ele botava uma sandália de ferro E pá Não sei se era o César, né? Acho que ele tem um filho chamado César Não sei se é esse Se é outro Não sei quantos filhos tem Mas eu ouvi falar Que ele treinava assim Meu pai chegou a ver isso É muito legal Né? Mas é isso, cara É Chute Ou ele vai ser Muito curto Médio Ou Alto Alto Não vai ter jeito Dá aquela famosa inclinada E pum Manda, né? Aqui Pum Ó Pum Faca também Pum Né? Tá aqui Pum Tem que ser coisa rara Se eu der um Pá Rápido Pá Tem que ser rápido também Tem que ser Né? Não convém Exagerar aqui Por causa Da recuperação Né? Mas é por aí Perna Defende Tira Bate Né? Você pode fazer igual Um tempurador Tá acabando o meu tempo Tá aqui, ó Defende Defende Bate com a outra Dá pra fazer Cara, tem muito completo Gente, muito obrigado Vamos ver se eu consigo fazer Amanhã uma outra Pum